Vida dos Santos Santa Jacinta Marescote, 30 de janeiro Santa Jacinta Marescote, que tinha como nome de batismo Clarice Nasceu no ano de 1585 em Roma Pertencia a uma família nobre, religiosa com posses Mas que possuía principalmente a devoção e o amor acima de tudo Seus pais eram o príncipe Marco Antônio Marescote e Otávia Orsini Os dois faziam de tudo para que os filhos conhecessem Jesus E recebessem uma ótima educação Ainda a menina foi enviada para um convento para sua educação Numa escola franciscana Sua irmã Inocência já era uma religiosa franciscana Os pais desejavam para Clarice o mesmo caminho que a irmã seguia No entanto, já moça, ela tinha o desejo de se casar e constituir sua família Conheceu um jovem marquês por quem se apaixonou Mas coube-lhe o destino dele de casar com Hortência, sua irmã mais nova Decepcionada, Clarice decidiu não perdoar o pai Por ter entregue à irmã o homem com quem ela queria se casar Começou então a tomar outros caminhos para sua vida Entregando-se cada vez mais ao pecado Desse modo, seu pai a enviou ao mosteiro de São Bernardino em Viterbo Onde ela havia estudado ainda pequena Clarice não desanimou Recebeu o nome de Jacinta e submeteu-se ao hábito Professou seu voto de castidade e tornou-se terciária franciscana Mas não fez os votos de pobreza Não abriu mão de suas roupas refinadas Nem de uma moradia refinada Viveu desta maneira por quinze anos Até que, com o assassinato do pai Ela começou a questionar a importância dos títulos Dos bens e do luxo Em seguida, ela adoeceu seriamente E compreendeu que o Senhor a aguardava Invocou-o ao Senhor, dizendo Ó Deus, eu vos suplico Dai sentido à minha vida Dai-me esperança Dai-me salvação Curando-se da enfermidade Pediu perdão às co-irmãs Abriu mão de todo o luxo E dedicou-se a uma total entrega ao Senhor Os próximos vinte e quatro anos de sua vida Foram de privações e de doação ao próximo Especialmente aos pobres e doentes Com o auxílio financeiro dos velhos amigos Conseguiu dirigir obras que prestavam assistências sociais Aos necessitados Fundou asilos e orfanatos Tudo o que recebia Dedicava aos pobres Santa Jacinta Mariscote Faleceu em 30 de janeiro de 1640 Foi sepultada na igreja do convento onde se converteu Em Viterbo Foi canonizada em 24 de maio de 1807 Pelo Papa Pio VII Outros santos do dia Santa Batilda Santa Savina São Barcimeu Santa Martina O que é 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 o que